Fala galera! Eu sou o Jonathan e hoje eu vim trazer uns cubos mágicos pra vocês diferentes! São esses aqui, os cubos mágicos metálicos da Ciclone Boys. Eles não são cubos tão novos assim, mas são cubos lindos que lançaram esse ano e eu achei que eu fiquei devendo trazer um conteúdo sobre eles aqui. Então, bora ver mais sobre esses cubos mágicos. Mas antes de seguir, eu quero pedir pra você já se inscrever nesse canal porque eu estou trazendo conteúdos de cubo mágico toda semana. São pelo menos três ou quatro vídeos por semana só sobre cubo mágico. E olha só, na minha mão aqui eu tenho o 3x3, tem outros modelos também, né? Eu vou mostrar aqui também o 4x4, também tem o 2x2 que tem todos disponíveis na loja. E olha só, é curioso porque esse aqui é chamado de cubo metálico, mas ele não é de metal. Todas as peças são de plástico e ele só imita o metal. Ele tem essa cor aqui brilhante e não sei nem como falar dela. Um detalhe importante também, pelo menos todos os que tem na loja, eles são cubos magnéticos. Então, ele já tem aquele padrão de qualidade que os cubos magnéticos têm com essa beldade aqui que parece esse cubo, né? Olha só como que ele fica bonito quando ele está embaralhado. Ele dá um pouco mais de dificuldade de reconhecer as cores, né? Porque como as peças são bem refletivas, reflexivas, reflexas, é... não sei. As peças aqui, elas se refletem bastante e aí ele dá um pouco mais de trabalho para você reconhecer as cores, mas não é algo ali impossível, né? E aqui eu já estou quase terminando e agora temos aqui o 3x3 resolvido. E mais bonito que ele, eu acho que só o 4x4. Olha isso aqui, gente. Eu gosto bastante do cubo 4x4 e eu acho que ele embaralhado, ele fica ainda mais legal que o cubo 3x3. Olha só isso daqui. Tem um detalhe, né, que ele vai pegando bastante mancha de dedo assim, mas também não é algo tão crítico assim. E eu vou tentar resolver ele aqui, ó. Vamos ver em quanto tempo dá para resolver ele. Fiz aqui meu centro branco. Olha, no cubo 4x4 ele dá ainda mais trabalho para reconhecer as cores, mas a gente vai tentando fazer do jeito que pode. Estou fazendo aqui pelo método IAU, pelo menos estou tentando, né? Bom, fiz todos os centros aqui e já, ó. Agora eu vou começar a fazer os meios, né? Na verdade eu já terminei os meios aqui, ó. A cruz branca e vou terminar os outros meios aqui agora. É nessa parte aqui que confunde bastante. Eu tirei uma peça aqui e já perdi ela. Nossa, eu baguncei a minha cruz ou eu montei ela errado, olha só. Bom, vamos arrumar aqui e terminar finalizando aqui, ó, com um cubo mágico 3x3. Nossa, estou muito perdido. Na verdade eu montei o 4x4 errado, tá vendo, ó. Nossa, mas agora eu não sei mais o que que eu errei aqui na hora. Mas, vamos lá, agora eu estou quase terminando de verdade. E vamos lá... Acho que deu paridade, viu? É, deu paridade. E o cubo mágico 4x4 foi resolvido. E é isso aí galera, esse aqui foi um vídeo bem rápido, só pra mostrar pra vocês a linha metálica que eu ainda não tinha apresentado aqui. Esses são cubos mágicos muito bonitos, muito bonitos mesmo. E todos eles você encontra na loja OnCube e o link tá aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e lembre-se de sempre ser gentis com as pessoas. Um grande abraço a todos, valeu, falou e tchau.